Só dava você lá. É, porque ele tinha algumas clínicas, ele tem algumas clínicas, duas no meio, e uma ele bota as meninas mais novas e outra eram as meninas mais velhas. Porque tem cliente pra tudo, né? Tem, tem público pra tudo. E ele me pegou e me botou nesse lugar, não, nesse lugar onde estavam as mulheres mais velhas. Mais velhas, e aí deu problema. Deu problema, deu problema. Com certeza. Quando a pessoa é nova, né, geralmente ela atende bem porque é novidade. E eu já tava num lugar que as mulheres dali já eram mais velhas, eu era novinha e tava chegando. Então eu atendi muito bem. Aí eu fui ficando. Só que eu só fiquei lá dois meses. Porque era uma porcentagem dele, né? Então não me agradou. Mas aí você foi e não se deu bem lá com as mulheres, né? Não, olha, num curto período até me dei bem sim. Só que depois quando o atendimento delas caiu e eu continuei atendendo constantemente, acabou causando um problema. Porque era um celular pra todas as meninas, né? Então eu ficava muito tempo com o celular respondendo as mensagens, né? Aí começou a ter reclamação que eu não largava o telefone, que só eu podia responder o celular. Só que ele não deixava eu ter um celular só pra mim, né? Porque como ele recebia parte dos meus atendimentos, ele queria ter esse controle. E aí acabei saindo. Fui trabalhar sozinha e ganhar o dinheiro só pra mim. Não quis mais dividir. Teve um dia que eu olhei no caderno, porque a gente tinha que anotar, né? Todos os horários, atendimento e tudo. Aí eu olhei no caderno, só eu tinha atendido aquele dia. Aí eu fiquei tipo, caraca, eu sou foda. Aí eu fui e calculei os valores. Aí eu falei assim, caraca, eu fiz um dinheirão. Mas por que eu não tenho esse dinheiro? Cadê esse dinheiro? Aí foi quando a minha ficha foi começando a cair. O cara tava te explorando. É uma exploração, né? Mas eu já não tava sendo tão lucrativo pra mim, que eu tava trabalhando muito. E não tava recebendo tanto quanto eu tava trabalhando. Então eu quis ganhar o meu dinheiro sozinha. Aí tu passou a trabalhar pra você mesmo. Pra mim. Isso aí. Aí eu ganho o dinheiro todo meu. Entendi. E quando você decidiu fazer isso, a tua família falou o quê? Então, lembra quando eu falei que eu fui na entrevista do telemarketing? Eu falei pra eles que eu tava trabalhando com telemarketing. E aí eu fiquei dois meses enganando todo mundo, porque eu trabalhava em horário comercial. Eu começava a trabalhar nove da manhã e seis da tarde eu tava indo embora pra casa. Então eu tava falando pra todo mundo que eu trabalhava com telemarketing. Só que assim, a minha avó, eu morava com a minha avó, ela me conhece muito. E aí ela começou a me encher de perguntas, me encher de perguntas. Psicóloga, legal. É, me enchendo de perguntas e eu tentando não responder as perguntas dela, porque eu sou péssima e mentir, eu odeio mentir, porque eu sou péssima. Dá muito trabalho mentir, eu odeio mentira. Você dá na cara logo. É. Eu gosto de falar logo o que que é, porque dá trabalho mentir. Uma mentira, você inventa outra mentira pra cumprir a mentira e tal. Mentira, mentira dá trabalho. Aí, como eu te falei, eu botei foto, né, do rosto. Então, quando eu saí da clínica, eu fui trabalhar mais próximo aonde eu moro. Me viram no site. Vazou. É, começou, vou receber print, olha lá, fulano e tal. E aí, o que que a família falou? Ah, minha avó me perguntou, falei, mas, vó, eu preferia quando eu dava de graça. Então, até agora eu cobro. Eu era a rainha do de graça, do 0800, agora eu sou a rainha do... Foi, foi o meu. Paga, paga aí. Foi o meu ponto de vista. Falei, poxa, se eu tava travando de graça, quando você transa de graça, é o quê? Piranha. Eu passei de piranha pra puta. Pra mim foi uma evolução. É. Foi. Foi.